Marcelo Belotti, seja bem-vindo aqui no programa Criativo em Pauta em mais uma segunda-feira. Boa tarde, Jaderi, boa noite, né? Boa noite, amigos aí da Criativo em TV. Estamos aqui para falar mais um pouco do esporte, do esporte em nível nacional aí. Exatamente. Falando aqui do esporte, vamos falar então sobre uma situação que realmente é bastante debatida, que é em relação à acessibilidade nos estádios de futebol. Parece que o país, alguns pontos existem, outros não, em relação à melhoria ou ampliação ou eficiência na questão de garantir a acessibilidade para os estádios de futebol. Me conta aí, Belotti, qual a sua opinião em relação a isso? Então, eu acho assim, eu acho que as cidades, você pega uma cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, onde o crescimento é feito sem qualquer, sabe, sem qualquer planejamento. As ruas vão se seguindo, os bairros vão se formando e as cidades hoje não estão preparadas para a acessibilidade. E, recentemente, a gente fez uma reportagem sobre acessibilidade. Para você ter uma ideia, eu vou muito, como eu acompanho futebol em jogos pequenos e tal, a gente vai muito em estádios menores, estádios mais acanhados, como o Conde Rodolfo Crespi, que é o estádio Juventus, na Roja Mari, cabe 5 mil pessoas. O estádio Nicolau Aranhão cabe cerca de 5 mil pessoas também, o campo lá do Nacional. E a gente não pode pensar em que, por exemplo, um estádio que ganha silo de acessibilidade, não tenha acessibilidade. Eu vou te contar uma história triste, né? De um amigo, um amigo, o Rafael, o Rafael Costa Soares, ele foi assistir o jogo do time dele, o Sport Club de Santo André, e foi no Allianz Parque, o campo do Palmeiras, que ganhou selo de acessibilidade. E ele se dirigiu ao estádio, ao Allianz Parque, para assistir o jogo Santo André e Palmeiras, na estreia dos dois times do Campeonato Paulista, e simplesmente não teve o acesso ao estádio. Porque a parte dos visitantes não tem acessibilidade. Você vê um estádio que ganha selo de acessibilidade, porque o que diz a lei? A lei diz que 1% do estádio tem que ser acessível, e 1% do estádio é acessível. O que diz a lei? A lei diz que você precisa garantir ao cadeirante que ele assista ao jogo. E o Palmeiras tratou de garantir que ele assistisse ao jogo, ao lado da torcida do Palmeiras, uniformizado com a camisa do Sport Club de Santo André. O que aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo, entrou um cidadão, que estava incomodado porque ele estava torcendo para o Santo André, e tentou expulsá-lo do lado do Santo André, do lado da torcida do Palmeiras. Tentou várias vezes expulsá-lo. Ele foi convidado a se retirar dali por vários dirigentes, porque ele assistiu o jogo nos camarotes do Palmeiras. Aí, o que aconteceu? Ele foi assistir o segundo tempo numa outra área também, mais ou menos preparada para receber cadeirantes, que no caso ele é cadeirante. Ele passou no meio da torcida do Palmeiras por várias vezes, foi muito hostilizado, e por um estádio que não está preparado, e com pessoas que não estão preparadas para fazer obras de acessibilidade. Qualquer degrau, gente, qualquer degrau é um obstáculo para um cadeirante. Qualquer, seja lá qual for. E a gente vê não só os estádios, mas como as cidades. Para você chegar a um estádio, você precisa... Você toma um ônibus, não sei se você pega um ônibus que está preparado para receber um cadeirante, só que esse ônibus, para receber um cadeirante, ele tem que acionar um equipamento, que nem sempre é acionado. O acionamento desse equipamento demora, e a população reclama. Então, por exemplo, o Rafael ouviu, por que você não está em casa? Por que você vai ter que sair essa hora? Então, a gente às vezes pensa só no caso da acessibilidade, mas esbarra também um pouco na educação. Esbarra, aliás, muito na educação. Você que... A gente às vezes quebra uma perna, quebra um braço. Uma perna, vai, não digo. Eu tive um problema de joelho, eu fui obrigado a andar, principalmente em mercado, em supermercados, assim, com cadeiras de rodas. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse mundo não foi preparado para um cadeirante. Você tem todas as dificuldades possíveis, né? E o pessoal parece tão solícito, né? Alguns parecem tão solícitos, parece um cara para falar assim, não, eu te levo no colo. Nenhum cadeirante quer ser levado no colo, gente. Para isso, ele tem a cadeira dele. Exatamente. Então, não adianta você chegar com um cadeirante e falar assim, olha, não, eu te levo, eu te ajudo. Você quer ajudar? Tira o degrau. Você quer ajudar? Projeta melhor o negócio. Os estádios hoje, você vê, os campos hoje, as arenas feitas hoje, estou falando de arena, estou falando de um estádio construído da maneira mais moderna, construído há menos de cinco anos. Você não tem um espaço para cadeirante. Ah, mas eu tenho espaço para cadeirante. Mas você não tem espaço para cadeirante no local visitante, ou seja, você só aceita a cadeirante se for do seu time, se for torcer para você. Aí é não saber receber também, sabe, gente? É uma coisa que esbarra também, além da dificuldade do cadeirante, esbarra também a educação. Exatamente. Essa questão, realmente, o Brasil, ele precisa trabalhar muito ainda a educação do povo em relação a essas situações, realmente, bastante complicado, bastante difícil, e a questão da acessibilidade tem que ser tratada com mais carinho como uma política pública eficiente. Não adianta a gente ficar somente do papel, conversando, debatendo, participando de eventos e tudo mais. Se não é colocado em prática em si e a população preparada para aquilo, infelizmente, realmente, é uma situação, isso é em todo o país, é uma situação muito chata, muito complicada, muito difícil, que, realmente, a gente vê uma situação que poderia ser resolvida com coisas tão simples, né? Educando a população, produzindo campanhas publicitárias, por exemplo, seria um ótimo meio, mas fica aí ao Deus dará e esses casos aí que vão acontecendo cotidianamente, realmente, Belote. Um país, você vê, um país que tem a quantidade de desempregados que a gente tem, as pessoas reclamam até das cotas. Exato. Porque as empresas têm cotas para o que eles chamam de PCA, PCA, não, PCD, são pessoas com deficiência. Isso. Existe uma reclamação completa, por que eu tenho que ceder uma vaga minha para um PCD? Ninguém quer contratar, quer dizer, é uma coisa que não está culturalmente no brasileiro. É verdade, realmente. Outro detalhe agora, porque a gente, vamos mudar aqui de tema aqui na nossa pauta, é que requer também um pouquinho de educação e levar na esportiva também, e isso é em todo o país também, desde um simples campeonato municipal até os maiores, como o campeonato brasileiro, em relação à rivalidade entre os clubes, né, Belote? Rivalidade, rivalidade. Quando a gente fala em rivalidade, gente, a gente não fala... O que que acontece? O campeonato, a rivalidade, ela nasce regionalmente. Você não consegue, por exemplo, um time aí, o América do Rio Grande do Norte, ele não consegue ser rival do Remo. Ele não consegue. Quando você... Se o América, basicamente, é 5x0 no Remo, quando chegar no... A pessoa vai trabalhar no outro dia, ela não acha um torcedor do Remo para poder tirar o sarro. Ela não acha... Ela não vai achar ninguém para poder conversar. Então, a rivalidade é regional. A rivalidade é regional. Os regionais, eles... Querer acabar com o regional é querer acabar com a rivalidade no país. Eu sei que o calendário é apertado, o calendário é muito mal feito. E talvez, talvez, os grandes tenham outros voos. As duas equipes grandes do país, a gente vê os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul. Você pega 12 equipes e você separa. Talvez essas duas equipes queiram voos mais altos, não queiram disputar os seus regionais. Talvez isso deveria ser melhor pensado agora. A rivalidade é regional. Eu não consigo entender, hoje, um país continental como o Brasil. Você fazer, por exemplo, um time do Amazonas, disputar a Série D e ter que viajar qualquer viagem que ele faz é para mais de dois, três mil quilômetros para jogar com um time que eles nunca viram na vida, para jogar para, sabe, onde uma derrota ou uma vitória não vai trazer aquela satisfação que teria se, por exemplo, o São Raimundo ganhasse num fast-clube ou alguma coisa nesse sentido. Eu estou falando de clubes de pouca expressão para que a pessoa que esteja me ouvindo possa entender o que é a rivalidade, gente. A rivalidade do Santo André com o São Caetano, a rivalidade do Santo André com o São Bernardo é ali, aqui dentro do ABC. A rivalidade do 15 de Piracicaba é com o Guarani, é ali do lado de Campinas. É ali que eles criaram a rivalidade porque eles se veem, logo, eles se veem muito ali. Você acabar com o regional, você acabar com o campeonato regional, é você tolir essas equipes de se enfrentarem e de aumentar e de fomentarem essa rivalidade que é o que dá graça no futebol. Realmente, é o que dá graça, realmente. Foi muito bem visto, realmente. Essa sua opinião é muito bem avaliada mesmo, realmente. Essa questão de rivalidade que realmente tem que ser vista assim, cada um, cada região na sua região, né? A gente não pode desprestigiar o glamour, as coisas de um campeonato nacional. Agora, o que a gente também não pode, Jandir, é você distribuir 100 milhões para um clube na Série A e simplesmente pagar as viagens para um clube de Série D. Que tipo de futebol é esse? Que tipo de distribuição? A gente se acostuma, em todos os segmentos da nossa sociedade, de ver essa distribuição de renda do jeito que é nesse país. Você dá 100 milhões para um time na Série A e você simplesmente paga as passagens e a estadia na Série D. Como é que ele vai fazer futebol? Como é que ele vai pagar os salários dos seus jogadores? Com passagem e estadia, você não paga. Então, fazer futebol nesse país é muito difícil. Fazer futebol nesse país é quase impossível. Por isso que os clubes querem campeonatos que paguem. Então, os regionais, fomentando essa rivalidade, tem que ser melhor visto. Se os grandes não querem, se os times mais tradicionais não querem participar, isso tem que ser sentado e discutido para que essa parte desse bolo da CBF, que é riquíssima, principalmente das federações que são milionárias, para que isso saia do bolso das federações e entre no bolso dos clubes, para que eles possam fazer cada vez mais elencos mais fortes e fomentar essa rivalidade. Porque essa rivalidade faz o cara, quando um cara nasce no interior do Rio Grande do Norte, queira jogar na América, faz um cara que nasce no interior de São Paulo, queira jogar no Guarani, queira jogar no... Porque ele sabe da rivalidade de Guarani e Ponte Preta, ele sabe da rivalidade... Que ele queira jogar em times médios para poder chegar em times grandes. Isso aí gera emprego, isso aí gera mais do que... O cara, quando nasce hoje, ele quer jogar no Barcelona. Então, assim, se você fortalecer o futebol regional, ele vai querer não só procurar o time grande que está lotado de gente que você tem que pagar para entrar. Não, ele vai querer jogar no time pequeno, porque ele sabe que lá ele vai ser visto. Eu acho que isso, essa é a discussão de verdade que a gente tem que ter no nosso futebol. Porque essa... E sempre tem em mente que a rivalidade, ela é regional, ela não é nacional. Exatamente. Marcelo Belotti, o cara do esporte, a gente agradece a sua participação aqui novamente. E mais uma semana aqui na programação. A gente se encontra semana que vem, mais um Criativo em Pauta. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado a todos aí da Criativo. Uma grande semana para vocês e até segunda-feira. Obrigado, Belotti. E para você que está aqui na programação, Israel, vamos jogar mais uma matéria que nós temos aí, um material extra que nós temos, enquanto a gente chama a Lady Alves para conversar com a gente ao vivo, diretamente em São Paulo.